Vamos ao texto, para que a gente compreenda bem direitinho. Olha, então aqui nós temos algo relativo, mais uma vez aqueles dois textos. E nós temos o seguinte, na terceira questão relativa ao segundo texto. O caso recente ocorrido nas Forças Armadas Brasileiras, onde o casal homossexual sofreu punições e perseguições, se dá devido a... Letra A. A. Ideia que a homossexualidade denigre a história das Forças Armadas e a heterossexualidade deve ser a regra dentro das fileiras atuais. Letra B. Condenação da homossexualidade nas Forças Armadas e a sua existência, devendo ser tolerada apenas se foi entre os oficiais de alta patente. Letra C. Homossexualidade na Grécia ter surtido efeito negativo, pois os militares se entregavam prazer e esqueciam suas obrigações à caserna. Lembremos que há palavras específicas em todas as disciplinas, como, por exemplo, quando nós falamos dentro... Viu, Jonathan, dá uma passada pra cá. Apesar do termo caserna ser conhecido na literatura, com certeza, a questão onde nós temos as nossas Forças Armadas, Polícia Militar, etc., coisas do tipo, existe vocabulário específico, como a na matemática, como a na química, etc. Então, palavras como memória, longa duração, curta duração, história no sentido das civilizações, são termos bem, bem colocados dentro da história, como também transição, ruptura, continuidade. Tudo isso é importante pra que a gente compreenda a história. Ainda nas alternativas. Vamos lá? Só para que a gente conclua e tenhamos a resposta. Na letra D. Religião ser uma das bases nas Forças Armadas e o catolicismo ser a regra adotada. Daí a sodomia, a prática da homossexualidade, é ser má vista e perseguida em todos os quadros. Na verdade, pessoal, a letra A, B, C e D, elas têm algumas coisas altamente preconceituosas, mas também verdadeiras. Mas vamos a D. A religião, o catolicismo é a base? Não. Temos católicos, evangélicos, protestantes, umbanda, candomblé, o que vocês quiserem nas Forças Armadas. Isso independe. Na C, a questão da homossexualidade existir entre os quadros, altos quadros da caserna? Acho muito difícil, muito mesmo. Já que não se aceita nas classes superiores, as classes superiores seriam um pior tratamento ainda. B, condenação da homossexualidade nas Forças Armadas devem ser toleradas entre os oficiais? Também não. E a letra A, que nós temos ela como A, correta, que a ideia é que a homossexualidade denigre a história das Forças Armadas. E a heterossexualidade deve ser a regra dentro das fileiras. Jonathan, caros seus espectadores, ah, o jornaldo aqui do lado falou, um abração para a galera aí do Overdose, da turma de Humana, show, praticamente já pré-aprovado, o pessoal show, show, show. Estava conversando com eles recentemente. Mas vamos aqui fazer só análise. Nesse caso, quando nós temos que a homossexualidade tinha a questão da sua valorização, hoje mudou muito. Mas se nós falamos que denigre, lembremos que denigre devido à questão do espaço-tempo. Antes era aceito, era até incentivado. E hoje não. Vamos à próxima questão, para que a gente compreenda direitinho? Vamos lá. Nós temos aqui, opa, folhigeiro. Nós temos aqui uma questão da história do Rio Grande do Norte, próximo mês. Jonathan, volta para cá. Não sei se você vai ter essa felicidade. Opa, nem tanto. Mas eu e o jornaldo, dia 3 de outubro, estaremos em casa devido ao feriado dos Matos, Iruaçu e Cunhaú. Por que isso? Recentemente nós tivemos, inclusive, novas pessoas no cenário da própria ideia religiosa, potiguar, brasileira, internacional, que foram os nossos mártires de Iruaçu e Cunhaú. Mas parem. Mártires para quem? Eu sou católico. Então, tudo bem. São mártires para mim. Mas aqueles que são evangélicos, aí já não entra. Aqueles que são ateus, nem em sonho tem essa ideia. Entretanto, lembremos que isso é ótimo, é uma questão de história do RN, mas é ótima para o Enem. Por quê? O que aconteceu, lembremos, 2012. Estão saindo. Se vocês deram a entrada depois, lá no Guia do Estudante, maravilhoso, o leitor abriu o site, procura em Guia do Estudante, o professor François direto, o professor Bruce direto, falam sobre direto, direto. François estará aqui? Ah, dupla dinâmica. Bruce Lee e François. Só o problema é o Mecão. O Mequinha, aliás. O meu ABC é show. E o que acontece? Voltemos à questão aqui, Jonathan, para que a gente entenda direitinho. Observemos a figura abaixo. Nós temos a figura dos mártires de Uruaçu, na verdade, de Cunhaú, para que a gente não faça mistura. E nele, nós podemos observar o quê? Não só o padre André de Soveral aqui, nós temos também a capela ao fundo e o martírio no meio. Onde uma pessoa teve seu corpo transpassado por uma espada e mesmo assim disse Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil com a faca falar isso, mas onde a fé não há exatamente incertezas. Fé não se questiona, fé se acredita. E cada pessoa segue a sua. E coisa, no sentido de acreditar em Deus, é até legal porque, como eu também acredito, é uma força a mais no vestibular e no Emém. Mas vamos ao texto. Os massacres que produziram os mártires ocorreram em 16 de julho de 1645, no Engenho de Cunhaú, e em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu, data que hoje, no caso, ano a ano, já temos dois, três anos, é um feriado estadual. Os assassinos eram índios, tapuias e potiguares, ou potiguaras, e holandeses chefiados pelo mercenário, Jacob Rabi, o alemão. Desta forma, nós temos as seguintes alternativas sobre os massacres. Sobre os massacres de Cunhaú, Uruaçu, é correto afirmar que... Letra D. As questões territoriais... Vamos a D primeiro, galera. Vamos mudar um pouquinho para quebrar o ritmo, né? Letra D. As questões territoriais, econômicas, políticas e culturais tiveram pouca influência nos massacres citados no texto, pois o motor foi a única e exclusivamente a questão religiosa. Galera, jamais, viu? Por que jamais? Jonathan, vamos aqui. É importante que a gente entenda que, quando nós falamos em história, nós não podemos tirar a história do contexto humano. Como diria o Edgar Morin, na questão da complexidade, livro ótimo para quem está pensando, autor ótimo, na verdade, para quem pensa nas áreas humanas, principalmente a filosofia e a sociologia, história nem se fala também, a geografia. O Edgar Morin fala da ideia da complexidade, complexos, aquilo que está interligado, as teias que fazem com que tudo esteja próximo, junto e unido. Pessoal, me dá uma dica sobre isso. Uma dica ótima sobre a teoria de Edgar Morin são dois filmes. Nós temos um deles que simplesmente é o Crash no Limite, show, show, assistam. É uma aula de vida, Crash no Limite. E o outro é Babel, maravilhoso também, não tão bom quanto o Crash no Limite, mas na mesma linha de pensamento. Então, religião, política e economia dizem que isso não se discute. Se discute, mas se entende que há um contexto geral. E lembremos, como diria o Diderot, de Alambéu, os pensadores, e o próprio coleguinha Voltaire, possam concordar com nenhuma das suas ideias, mas você tem o direito de dizê-las. Voltemos à questão para que a gente vá à frente. A educação brasileira teve pouca influência na letra C, A também. Estou ficando louco. É a idade, é a idade. Eu acho que a minha esposa está puxando muito com a minha orelha. Quase que eu não vinha para cá. O jornal estava vendo lá. Ela, você vai para onde? Vai farrear, etc. Dizendo, não, meu amor, vou dar uma aula. Olha, Jonathan, passa para cá, Jonathan. Olha, Ariane Pereira. Um cheiro. Te amo, meu amor. Mas vamos voltar à questão, senão não dá tempo para nada, né? Vamos lá. Na letra C, que tem a A, a educação brasileira teve pouca influência religiosa. E o processo educacional sempre foi independente. Visto que a questão laica, não religiosa, é na educação anterior às normas pombalinas. O Marquês de Pombal, que proibiu o ensino religioso. Isso, principalmente, no sentido dos jesuítas. E um detalhe. Lembrem que várias escolas, não só religiosas, mas escolas também no sentido... Galerinha, só um pontinho aqui que a gente tem que lembrar o seguinte, viu, Jonathan? Dá uma sacada. Que nós temos várias escolas, várias escolas religiosas. Duas que eu trabalho, o Colégio Marista de Natal e a Escola Marista de Natal, são religiosas. Mas, somos de origem católica, entretanto, não temos aquela coisa só do catolicismo. Respeitamos as demais, inclusive, estudamos o fenômeno religioso, que é bem maior. Isso faz com que também algumas escolas, queiram ou não, tenham também essa tendência. Inclusive, a questão do ensino religioso, dentro de algumas escolas públicas, um abração também, me perdoe, quase que eu não me esquecendo, o pessoal do Severino Bezerra, lá em Mãe Luiz, a galera, show, show, show de bola. E também, lá em Nova Descoberta, no Colégio Castro Alves, onde eu também leciono. Um abração para todo mundo, que eu trabalho com cultura do RN. Tem o meu livrinho, daqui a pouco eu vou fazer só uma alusão. Inclusive, essas questões de história do RN estarão na segunda edição do livro, que se der tudo certo, irem lançar até dezembro. Mas também, já falei com o Jornaldo aqui, François, também Bruce, para que a gente, semanalmente, eu vou colocar no meu Face, que está disponível para vocês aí, dicas de história do Rio Grande do Norte. Por que essa preocupação com o RN? Galera, é vergonhoso. Nós conhecemos o mundo, nós viajamos o mundo, mas nós não conhecemos nossa própria casa, que é nosso estado. Por isso, vamos votar a questão, que é a nossa base. E com a ajuda de um cara como o Jornaldo, que é a questão de segundos, ou milésimos, já temos aí a letra C, linda e maravilhosa, substituindo o A, que não existia, ou existia e estava errado. A B, o desejo de possuir os seus próprios santos está ausente no Nordeste do Brasil, devido a pouca influência da religiosidade católica romana, herdada de Portugal. Jonathan, galera, termina a aula, converse com seu avô e pergunte quem foi. Frei Damião, estiver no Rio Grande do Norte, lá em Apodi, terra boa, carnaval, show de bola. Lá em Apodi, próximo, temos as Minas Jacovinha de Rodolfo Fernandes, em Floranda, temos a Minas Santa, que é considerada pelo povo como santa mesmo. Existem vários santos que não são, ainda, pela igreja católica, reconhecidos. Entretanto, o povo adota como santo e acaba permanecendo. O Frei Damião, o Padre Cícero, o Beato Lourenço, e tantos outros, estão no nosso imaginário, o Padre Briapina, são no nosso imaginário de uma forma perfeita. Inclusive, vou colocar depois um texto para vocês, no meu Face, bem interessante sobre essa ideia dos santos não católicos, que também podem ser cobrados numa prova, tanto da UFRN, quanto do Enem. Mas vamos à alternativa A, para que a gente feche a questão. Desde muito tempo, como acabei de falar, os católicos, no caso Brasil, sentem o desejo de possuírem os seus próprios santos. Há também o atual avanço dos evangélicos, e o Brasil ainda é hoje, ainda é hoje, a maior nação católica do mundo. Dessa forma, temos como resposta correta, claro, a letra A. Jonathan, dá uma sacada aqui no seguinte, tenho certeza que também você concorda, o jornal de todos nós aqui. Se você, caro aluno, se você, telespectador, você que está acompanhando nossa aula hoje, amanhã, está sempre de olho, ano a ano, nesse projeto maravilhoso que nós temos na TV União, se liga. Por quê? Porque o Enem, ele gosta muito de atualidades, e não temos como pensar em atualidades se não pensarmos em quê? Pensarmos no recente censo 2010, onde o número de evangélicos cresceu demais. As mais variadas denominações estão ganhando espaço a espaço, porque a igreja católica é muito engessada, enquanto que as igrejas evangélicas estão em todos os cantos, porque as denominações são diferentes, o Deus é o mesmo. Dessa forma, as crenças das mais variadas existem, e ganham espaço cada vez maior em nossa sociedade. Dessa forma, vamos seguindo, e lembro a vocês um detalhe, que quando nós falamos em religião, temos a ideia católica, a ideia evangélica, temos ideias em relação à igreja ortodoxa, procura uma gama, tem um localzinho que eu frequento sempre, chamado Sétima Arte, lá no centro da cidade, que tem vários EVDs fenomenais, fenomenais mesmo, tem História das Religiões, são três EVDs com mais de 180 minutos, só sobre religiões. Mas professor, é coisa demais para estudar, tá? Faça da sua vida um ensino, não apenas estude, aprenda, pois dessa forma, irá compartilhar uma coisa que não tem valor material no sentido econômico, mas o saber é algo que o tempo jamais apaga. Homens passam, mas líderes, governantes, ou pessoas que têm um ótimo conhecimento, permanecem vivos eternamente para a gente. Não somos nós ainda, mas quem sabe? Mas vamos à questão seguinte para que a gente compreenda? Olha aí, olha. Competência da área 3, voltemos ao Enem. Saímos um pouco da UFRN, vamos votar ao Enem. Na competência de área 3, temos compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Sobre a habilidade 14, temos o seguinte texto, comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica, acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Desta forma, nós temos o seguinte, duas charges. O pessoal do Overdose deve lembrar dessas charges aí a galera lá do terceiro ano. Um abração também para o Carmelo lá do Ceia Amigão. Nós temos aí o seguinte, já está na hora dos sermos remunerados, porque política não é profissão. Por quê? Política não é profissão? Então, esse comentário aí era um de dois homens, na época vereadores no Brasil, colônia, galera, que não havia remuneração para a questão dos vereadores. Já a segunda charge, nós temos, se vocês observarem, a expulsão de um carinha. Mas se vocês observarem esse carinha, olha o que é que nós temos aqui. Lembra desse cinto? Não é nenhuma estrelinha, de nenhum samurai, nem nada do tipo, ninja, coisa do tipo, nem nada do tipo. Isso é a estrela de Davi, galera. Desta forma, o que é que acontece? Jonathan, comentário rápido. A política mudou muito nessa época, não havia remuneração, entretanto, havia uma questão de limites. Hoje, qualquer pessoa alfabetizada pode ser candidato. E, nesse caso, o que é que nós temos? Temos exatamente mudanças nas leis, desde a Constituição de 1988. Entretanto, no Brasil colônia, o poder econômico estava intimamente ligado ao poder político. E havia uma série de restrições quanto a quem podia participar ou não da política. Então, desta forma, vamos ao texto para que a gente compreenda e possamos responder. O relato feito pela charge se relaciona aos homens bons do Brasil colonial e os judeus. Sobre os mesmos na história do Brasil no período e atualidade, é correto afirmar que letra A, o poder local era exercido por homens de posse, incluindo comerciantes e, neste grupo, se destacavam os judeus. Em muitos momentos, exercendo, inclusive, o cargo de provedor-mó nos governos gerais. Primeiro que os judeus não participavam, eram perseguidos, mortos. Outra dica de filme, Desmundo. Procure um filme Desmundo que fala sobre um judeu na questão do Brasil. Inclusive, muitos afirmam que o Rio Grande do Norte teve um grupo de judeus. Na segunda edição, vocês vão ver do livro. B, o poder local não era remunerado no Brasil colonial. Todavia, ao exercerem seu poder, criavam leis que os beneficiavam e pregavam a independência do pacto colonial em relação a Portugal. Galera, os movimentos nativistas e vários movimentos não tiveram a participação do poder local. Isso, uma raríssima exceção em relação às inconvidências mineiras e conjuração baiana. C, o poder local, na atualidade, tem nos vereadores o exercício dos poderes legislativo e judiciário. Lembremos que não. Nós temos nessa questão, inclusive, uma lembrança de que? Dos três poderes, como o Montesquieu dizia, o poder executivo executa, o legislativo cria leis, leis de slé cria leis e o judiciário julga. Letra D, judeus foram excluídos da sociedade colonial. Os novos cristãos, aqueles que eram forçados a se converter, ou diziam que se convertiam, mas praticavam ainda suas ideias religiosas próprias do judaísmo, abriam caminhos na sociedade. Todavia, não havia isonomia. O que é isonomia? Conceito ligado a direitos humanos, conceito de mesmo direito para todos. Constituição brasileira, quinto artigo na nossa Constituição, direitos e garantias fundamentais de todos. A isonomia entre eles e os donos da terra. T, essa isonomia, não existiu. Então, claro, é evidente que a resposta simples é a letra D. Só um recadinho para vocês. Vamos olho no olho. Turma, os judeus foram perseguidos desde a época, desde a época anterior ao Império Romano. Os judeus eram altamente separados por terem feito uma escolha por um único Deus e por terem vários patos no sentido dessa aliança. Outro detalhe, durante todo o período cristão, até chegar ao grande holocausto, durante a Segunda Guerra, foram perseguidos de uma forma imensa. Seis milhões de judeus foram mortos. Entretanto, paremos, ou vamos ouvir, a professora Andréa, de português, está com a galera lá na Escola de Champanhar, fazendo um projeto ótimo, ligado, também a questão dos judeus e palestinos. E os judeus foram perseguidos, mas hoje os palestinos também são. Claro, estamos há pouco tempo do Enem, então, essa confusão que está acontecendo, vocês estão acompanhando aquele vídeo horrível colocado contra a questão dos muçulmanos, islâmicos, aquilo vai repercutir. Caindo o Enem, acho muitíssimo difícil, mas a Primavera Árabe, podem ter certeza que sim. Mas vamos a questões, como o jornal disse, a gente quer questões, 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 o povo quer questões, professor, bora, vamos embora, competência da Ára 5, Enem de novo, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Notem, nós estamos inseridos na sociedade. O aluno cidadão, vestibulando o cidadão, o futuro do nosso país está ligado à sociedade, ao comum, e não à individualidade. Não confundam com o comunismo, ao comum. E na habilidade 22, nós temos o seguinte, analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas leis, legislações ou nas políticas públicas. Então vamos aqui na sexta questão. Temos quanto tempo, meu caro Jonaldo? Dez minutos? Então, dez minutinhos, vamos mudar um pouquinho? Cinco minutinhos? Então não vamos mudar, não. O que eu tinha preparado para vocês, mas eu jogo no Face, podem ficar tranquilos. uma música maravilhosa que fala sobre as lutas e classes. O que é melhor, professor? Capitalismo ou socialismo? O que é melhor ser feliz? Infelizmente, nenhum dos dois nos fizeram por completo. Mais dinheiro não traz felicidade? Se você acha isso, eu estou aqui, terminando a aula, esperando que você passe tudo para mim. Se você acha que dividir tudo dá certo, pode ter certeza que nós teremos um pobre a mais e não uma sociedade perfeita. O correto seria uma mescla disso para termos uma sociedade melhor. Mas vamos à questão, para que a gente termine e vá à frente. Leu o trecho da música a seguir do Cidade Negra. Desde a antiguidade as coisas estão assim e assim, os homens não são iguais, não são, não são iguais e fim. Daí toda essa história, se estivesse aqui com o Ronaldo, com o som, dava um DJ show. Daí a história surgiu, escravos na Babilona, trabalhador no Brasil. Mas veio o ideário da tal revolução burguesa, veio o ideário, veio o sonho socialista, veio a promessa de igualdade e liberdade. comenta as cintilantes que se foram pela noite e existirão enquanto houver um maior. Lembrem que os textos, nós temos interpretação, revolução burguesa, temos o que? Nós temos exatamente revolução francesa, ideário socialista, revolução russa, cubana, etc. E no texto final, que fecha a questão, do antigo Egito, a Grécia e Roma, da Europa feudal, do mundo colonial, do mundo industrial, na Rússia estalinista e em Wall Street, em Cuba comunista e no Brasil, e no Brasil, em, turma, por pior que seja, estamos em todos, no bom e no mal. A partir da música e dos seus conhecimentos acerca dos modos de produção, é correto afirmar que, letra A, a burguesia tem na sua origem a desigualdade em relação às classes dominantes. Essa depois se tornou revolucionária e subiu, ascendeu ao poder na França e em outras nações. B, no Egito o escravismo foi a base do poder do faraó sobre a população. Um exemplo que corrobora, deixa mais sólido, tal fato é o relatado na Bíblia com os judeus. C, o socialismo real implantado na União Soviética tinha na igualdade e liberdade social suas bases, fato comprovado pelos governos democráticos e Lenin, Stalin e Trotsky. E a D, onde o capitalismo foi adotado, o Estado, o governo, proporcionou a todos os cidadãos as mesmas condições para se chegar ao topo, sempre através do mérito. Claro que a resposta correta é a resposta A. A burguesia, só para encerrar com vocês, ela foi revolucionária, mesmo o Max depois tendo sido contra ela, mas ela começou tudo isso. Obrigadão, valeu, show de bola, fiquem com Deus, até a próxima.